Amor, esse é o exato destino pra querer Tanta vida em lugar, não tem que viver Eu quero apenas ser feliz, não é só viver E conseguir o bacanã, toda paixão Fui despertado, magoado, por alguém que abortou Meu coração, coração Fui despertado, magoado, por alguém que abortou Meu coração Oh, isenção destino pra querer Tanta vida em lugar, não tem que viver Eu quero apenas ser feliz, não é só viver E conseguir o bacanã, toda paixão Fui despertado, magoado, por alguém que abortou Meu coração, coração Fui despertado, magoado, por alguém que abortou Meu coração Destino, destino, vou te fazer assim Vem a pena de mim Que de alguém não merece o seu ser Eu quero um dia por dia Vivo de felicidade, com a frente minha Eu tenho certeza Fui despertado, oh, isenção destino pra querer Tanta vida em lugar, não tem que viver Fui desprezado, magoado, por alguém que abortou Meu coração, coração, fui desprezado, magoado, por alguém que abortou Meu coração, mentindo, destino, o que pode dar sim? Tenha pena de mim, me engano não mereço você Eu apenas com minha coisa, vivendo mais de felicidade Como alguém que me ama, eu de verdade Como alguém que me ama, eu de verdade Como alguém que me ama, eu de verdade